Música 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 Obrigado, Sr. Presidente. Estudios, you know, juniors and seniors, it's just the simple way of saying that the responsibility of the seniors is being told by them, you will be a new student, you are a junior today, and you will be a senior tomorrow. That's why please try to put it in your mind and in your heart, all the responsibilities is told by the seniors. That is a great, great responsibility. Please try to put it in your mind and see it in your hand, as you must be able to put it in your hands, and you will be ready to put it in your hands and you will be prepared for those who are going to come for you and you will be prepared for your own can. Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o país que inça, a uma grande gente que não tem no fim da ULAS. Aupira existência à assistante, aupira existência à suporte em termos da... da um... da um... da um... da um... da um... da um... A única coisa A gente já vai dar a sua vida para o senhor. Mas, nós não vamos nos dar bem. Então, nós vamos tentar a minha vida. Apois filha, me lembro da iluminha. Apois filha, não vai, você não vai, você não vai, na área de poder, é uma grande estratégia e uma área de poder, e não se preocupa e não se preocupa, para que não se preocupa, e não se preocupa a experiência. É um estudante que eu estou a fazer na área da área na área de um primeiro século, depois do século e isso é um livro que não se lembra de Anaclã. Por isso, as essas coisas que eu estou dizendo, eu e eu, eu, a esse período de um projeto. Eu sou a gente que eu não sou, eu sou a gente que eu. Por isso, os estudantes têm muito tempo. Thank you so much tonight for giving me this opportunity to share with you the love I can give you. Obrigado por assistir.